Se você já viu aquela cena em que o bebê não para de chorar, fica com o rosto vermelho, irritado, nada faz a criança parar, provavelmente seu bebê está sofrendo de cólica. Os especialistas ainda não sabem exatamente o que provoca a cólica do bebê e por que algumas crianças têm e outras não, mas pesquisas indicam que está relacionada à imaturidade do sistema gastrointestinal. A cólica começa por volta dos 20 dias de vida e dura geralmente até os 3 meses do bebê. Como não passa de mágica, aos 3 meses a cólica acaba. Aí o bebê está chorando e você não sabe identificar se é realmente uma cólica ou se é alguma outra coisa. Primeiro lugar, elimine todas as possibilidades. A fralda está suja? O bebê está com fome? Está com sono? Se você já sabe que não é nenhuma dessas alternativas, então provavelmente é cólica. Outras características que indicam que o bebê está sofrendo de cólica são o rosto vermelho, a expressão de dor ao chorar, mãozinhas fechadas, perninhas contorcendo quando o bebê puxa a perninha para cima, em sentido da barriguinha e quando nada faz o bebê parar de chorar. Só a mãe que já passou pela cólica sabe do que eu estou falando, não é mesmo? Aí sempre tem aquela tia que vem dar aquela dica, ai, dá um chazinho para ele. Gente, o bebê não pode tomar chá. A indicação da OMS é que o bebê deve ser alimentado apenas com o leite materno até os 6 meses de idade. Então eu vou dar algumas dicas de como amenizar a cólica, mas eu já vou deixar claro que não existe remédio milagroso, não tem passe de mágica, nada que vai fazer a cólica parar. Mas existem algumas coisas que você pode fazer que aliviam a dor do bebê e aliviam também o choro. A primeira dica é, faça massagens na barriguinha do bebê. Então massagens em movimento circular, tá? De leve. Também é possível fazer movimento de bicicletinha com as pernas do bebê, que ajuda a eliminar os gases. Outra dica é aquecer a barriguinha do bebê. Uma forma de manter a barriguinha do bebê aquecida é colocar ele no seu colo. Então você vai colocar a barriguinha do bebê em contato com o seu tórax e vai mantê-lo aquecido. Além de tudo, o colo de mãe cura tudo, né gente? Outra forma é um bom banho quentinho e relaxante. Deixe o ambiente à meia luz, com alguma música calma ou em silêncio, para que a criança possa relaxar. Vai aliviar as dores da barriguinha e também vai fazer a criança relaxar e parar de chorar. E também existe a opção de usar a bolsa térmica para aquecer a barriguinha, tá? Eu vou mostrar aqui alguns modelinhos. Essa bolsa térmica é em gel, tá? É a mais tradicional. Essa bolsinha de gel você aquece em banho-maria, coloca ela dentro aqui do tecidinho e isso daqui vai ficar em contato com a barriguinha do bebê. Esse outro modelinho aqui é uma bolsa de semente que pode ser aquecida no micro-ondas, tá? Aqui dentro vem a bolsinha de semente. Então você vai aquecer apenas essa parte no micro-ondas, de 10 a 15 segundos, depende da potência do seu aparelho. Vai colocar aqui dentro e essa faixinha pode ser presa na barriguinha do bebê sem necessidade de ficar segurando. Tem também o bichinho de pelúcia. Parece ser só um bichinho de pelúcia, mas ele tem semente térmica aqui dentro da barriguinha. O bichinho inteiro pode ser colocado no micro-ondas, aquecido também aí por volta de uns 15 segundos e aí o bichinho quentinho pode ser colocado junto com o bebê. É importante que qualquer uma dessas bolsas térmicas você verifique bem a temperatura. Não pode estar quente demais, senão pode causar queimadura no bebê e deve ser usado sempre com a supervisão de um adulto. Outra maneira de aliviar a cólica do bebê é na amamentação. Quando o bebê tá aqui no colo da mãe mamando, ele se acalma, a sucção ajuda o bebê a acalmar, o leite materno também traz vários benefícios pra criança, mas é importante que a pega do bebê esteja correta. O que significa? O bebê não deve abocanhar apenas o bico do peito, mas sim toda a auréola e a boquinha dele deve criar um vácuo no peito da mãe pra que ele não sugue ar. O ar é responsável por causar gases na criança e é aí que gera cólica. Falando em ar, é sempre importante colocar o bebê pra arrotar após as mamadas, independente de ser no peito ou na mamadeira. O bebê precisa colocar esse ar que ele sugou durante a alimentação pra fora, porque a ingestão do ar causa gases. Muito se fala também sobre a alimentação da mãe e a influência que isso tem na cólica do bebê. Na verdade, não existe nenhum estudo que comprove cientificamente a correlação entre a alimentação da mãe com a cólica do bebê, tá? Mas se já tem algum alimento que você identificou que todas as vezes que você come, o bebê tem uma crise de cólica, elimine esse alimento da sua refeição. E se você achar que nenhuma dessas alternativas é suficiente pra aliviar a cólica do seu filho e você quer dar algum remédio, converse sempre com o pediatra. Remédio, gente, só com prescrição médica. E tenha em mente que essa fase de cólica passa. Por volta dos 3 meses ela realmente acaba e você vai se ver livre dessa situação de uma vez por todas.